Sozinhos? Olá, já não tínhamos apanhado isto? Do nada... O que que são? Do nada aparecem de um tesouro? Que bem que é maldoeiro daqui com vocês, Henrique Fazeres! Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um fantástico episódio. Claro, vais dar a volta para ali, Henrique. Com a breca? Onde é que estão? Com a breca? Ninguém diz com a breca? Nem sei breca? Sejam muito bem-vindos, estamos na companhia de Neiden e de Sam Drake. E andamos à procura do quê? Da a salve, não é? Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou chegar ali, guys, para apanhar aquilo? Assim? Deixar de ser maluca, miúda. Ok, boa. Ah, dá para subir para aqui, boa. Boa, bora, vira. Eles andam a tentar fazer os dois. Andam a tentar tramar o quê, os dois? Então, vou para onde, guys? Para aqui, boa. Isto não me soa nada mais! Oh, meu Deus! Você não podia ajudar, não! Fiquem os dois a olhar para isso, os caras de otário! Oh, meu Deus! Ok, boa. Obrigado. Afinal, já não está aqui quem falou, não é? Vocês ok? E esse like? E desse lado? Já arrebentaram? Bora, amiguinhos, obrigado pela vossa companhia. Link na descrição para não perderem nada. Bora! Também me parecia ser mais resistente. Também me parecia ser mais resistente, mas pelos vistos não é. Oh, obrigada, pessoal. Bem conseguido. Sim, nada mau. Tendo em conta que a ideia foi dela. Uhum. Não sei. Eu nunca ouvi um visto assado a falar da Shoreline. Juro que não. Só ouvi dizer que o exército em diante tinha cortado a sua ideia de abastecimento e que procuravam ajuda de fora. Deixa-me adivinhar. Vamos a mandar esta parede abaixo, tá? Fácil. Mas como? Vamos puxar isto para aqui? Vamos ter que mudar aqui a alavanca e coisa. Pau, pau, afundo. Bam, bam, bam. Já percebi. Como é que isto se faz? Ainda por cima de tu. Trabalhaste no metro, não é, Rickzão? Bora. Vamos passar aquilo para lá. Para aquilo não ser apanhado de talão. Para a agulha não ser apanhada de talão. Aliás, isto está. Muito mal feito estas agulhas. Nada disto tem aqui agulhas, como vocês podem ver. Para já faltou... Ah, está ali o motor. O motor da agulha é aquele que está ali. Só que isto ia ter aqui uma agulha a fazer. De conta que era mesmo uma agulha, não é? O que é que isto vai fazer? Isto agora? Ah, está aqui a agulha, ok. Está bem feito. Por acaso até está bem feito. Agora ao mudar isto, mudamos esta agulhazinha num batalão. Vai encaixar aqui este lado para depois ir em frente. Olha aí. Querem ver? O motor da agulha vai fazer com que a agulha venha para cá. Para cá. Está presa? Presa? Dás-me uma ajuda? Claro. Então é para cá ou para lá? Caraca, se vocês vão puxar para lá. É indiferente. Para lá te puxo. O motor é que vai puxar a agulha para cá. Olhem esta agulha aqui em que está. Agora a linha já está alinhada. Ah, está aqui. Olhem aqui. Estão a ver? Já em que estou aqui? Está ali qual? Bora. E agora já vamos conseguir puxar isto. Agora já vai em frente. Bora. Sai daí, Sam. Sai? Não? Pronto. Deixa-te estar aí. Não saís. Está bem? Não me ajudes, Anadine. Está quase. Será que ela está me ajudada daquele lado? É mentira que ela está me ajudada daquele lado, né? Que merda! Cuidado! Que estupidez! Estava à espera desta. Estão bem? Ótima. Ah, sim. Mas lá se foi o nosso caminho lá para cima. Pois, talvez haja um caminho mais direto. Tesouro? Népia! Não dá! Népia. Népia é bom, Zé. Népia é muito bom, meu. Népia é muito bom, guys. Tem que haver um tesouro lá em cima, né? Vá. Ajudem-me aqui a subir, malta. Ui. Caraças, extremo boé, meu. Vai. Ajudem-me lá aqui a subir. É alto. Sam. Deve ser alto o suficiente para chegar à escada. Vá. Eu ajudo-te. Eu dou-te uma mão. Quantos mais melhor? Sim. Eu... Eu... Eu estou na boa com isto, claro. Quando quiser. Então vá. Upa, upa. Bora. Oh, shit. Ah, estás agisado. Vamos ficar aqui? Sou tu é que sabes? Ei, há algumas escadas a mais por aí, Sam. Sam? Ok. Boa. Têm sido uns dias marados, não é verdade? Sim, bem. Não esperava que o Sam Drake voltasse a entrar na minha vida. Sabes, também não tinha a certeza se podia confiar em ti. Tinha de testar-te um pouco. Hum. Isso incluiu fazermos esperar por ti durante duas horas numa zona de guerra? Testar-te foi a minha paciência. Sabes, dessa vez eu estava mesmo atrasada. Havia uma miúda no mercado que me vendeu um lenço. Ela era muito... Isso foi logo no início do jogo. Deve ser verdade. Por acaso até tenho a fotografia dela aqui. Queres ver? Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Olha lá, Zés. Manda-lhes isso cá para baixo ou... Como é que é, meu? Sam? Sam? Como assim? Ele falou em ajudar qualquer coisa. Não... Não foi. Mas eu não o mando a acenda cá para baixo, tá? Não percebi esta. Vocês perceberam? Ok, já percebi. Estarei um caixote. Boa. Um arco que encontraste. Vai, eu empurro. E o que é que eu vou fazer com estes caixotes se a gente precisa do caixote do lado lá? Bem visto. Ah? Será que temos que voltar a puxar isto? Aqui. Vemo-nos a meio do caminho. Ué. Isso aqui é usar a cachimónia. Ai, eu vou ter que levar a carroja para ali outra vez, meu. É a cachimónia. Quer dizer a cabeça. Tem que usar a cabeça. Não foi isso que imaginei. Era uma mochinha. Vamos ter que mocher outra vez no motor da agulha, né? Também dá puzzles. Tem mais puzzles do que o Uncharted normal. Não repararam nisso, minguinhos? Que este legado perdido tem mais puzzles? Eu reparei nisso. Aqui está o velho desenrasque. Vocês as duas estão a fazer um ótimo trabalho. Ok. Estou pronta. Com certeza. E agora? Será que vamos fazer o caminho todo reverso para o outro lado? Vamos pegar nisto e voltar com isto outra vez para trás? Ou isto vai nos dar para chegar lá acima? Ah, dá para chegar lá acima. Pensei que fôssemos levar a caixa até o outro lado. Bora. E o coisa, meu. Como é que se chama? O tesouro. Deve estar para aqui. Porque o caminho não é para aqui, né? Logicamente. Olha aqui. É tão um apanhador de... Olha, isto é uma bolsa com... Normalmente costuma ter pólvora para enchermos o... Os depósitos das armas que usam pólvora. O Sam é tão caçador de tesouros que nem sequer viu aquele tesouro. Bora. Olhem. Estamos quase lá. Bem quase. Sam. Podes usar a minha corda. Continua. Ele pode usar a minha. Passo parte do clube das cordas. Que honra. Deve estar aqui para baixo, né? É o mais certo. Bora. Bora. Será que é o tesouro? Não faço ideia. Para aqui não é. Tem que ser ali para trás, não é? Bora. Já não dá para voltar para trás? Não dá. Bom, que se lixo. Bora. Bora. Vamos só tentar balançar-me para este lado para ver se há para aqui algum tesouro. Tem que haver aqui, não é? Boa. Tem que haver aqui um tesouro. Nice. Acorda-me agora é como é que saímos daqui, não é? Ai, eu vejo fazer o caminho todo para trás? Será? Ah, não. Temos aqui a possibilidade de nos agarrar, ok? Boa. Ai, caralho. Pela janela, será? Para. Está livre. Vamos. Bom, vamos ter muita ação, de certeza, aqui. Ah, está ali qual. Toma, tenho outra corda. Que boita gente, meu. Bem, isto está a ficar cada vez melhor. Entre homens do Asabi e da Shoreline devem estar ali pelo menos uma dezena de gays. Ah, é? Espera. O que estará no caixote? Ah, armas, munições, talvez. Talvez. Pensava que a Shoreline não vendia armas. Eles não vendiam. Posso estar a vender, é isso? O caixote. E a presa. Ali está o Asabi. Com... Orca. Orca? O meu antigo tenente. Ok. Sim, lá está ele. Com aquele... Cabelinho Maravilha. Não é? É... Ela entende. Ok. O acordo está feito. Caraca, a presa de galhos já está a mozá, meu. Vamos lá tirar-lha. Ei. Ou, 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 ou. Esperem. E que tal termos um plano? Como disse, estão ali pelo menos uma dezena de gajos. Relaxa. Vivos mais tempo. Sou tão orgulhosa. Ah, foi isto. Preparem a dar-mas. Os Cis não respondem, portanto há trabalho... Ai que há cuncaraças. Tem gente para um Catarino e isto, meu. Ah, que bom. O helicóptero levantou voo. Bem, lá vai a nossa presa. Não. Eles vão ficar por aqui até limparem a zona. Limpar? Estás a falar de nós. Vamos lá abater essa merda. Ai que há tanta gente, velho. E vamos ter que mandar o helicóptero abaixo, tá? Ai que há gente para um Catarino, meu. Não. Bom, bora. Vamos. Podemos vir para aqui. Podemos vir para aqui. Bora. Aparentemente está tudo marcado. Aparentemente, não é? Não quer dizer que seja verdade. Bora. Vamos tentar fazer o mais stealth possível. Até onde der, não é, amiguinhos? Puxa. Espera aí. Ok? Bem. Ainda bem que tu queres fazer isso stealth, oh Ricardo. Ainda bem que tu queres fazer a cena stealth. Muito bom, meu. Curti a parte do stealth, Ricardo. Curti mesmo bacante. Mesmo bacante. A parte do stealth foi mesmo top. Graças, não move o gajo. Ui, estava aqui um gajo bem ao meu lado. Epá, convém se calhar o Sam e a Neideen estão ao lado mesmo a matarem alguém. Digo eu, não sei. Olha. Ninguém é ver. Só me vêem a mim. Bora. Ok, vai. Menos um. Mais. Aquela desertiga, ela até me dava jeito. Ok, pistola silenciada. Nice. Aqui. Aqui. Encontrei-a. Que susto da escada. Bem. Não vai escapar dessa. Não. Bem. Boa, boa. É o momento certo para estás a fazer isto, oh Ricardo. É o momento certinho para dar uma derisba. Estava ao Sam ao meu lado. Cagou completamente em mim. Bora. Vai, desplaixa-te. Ai, não dá para matar aquele. Bora. Bem que está. Não. Eles vão ficar por aqui até de um bar em zona. Ai. O copo votou voo. Bem. Isso. Vai jogar. Pelo menos consegues a dizer artigo. Não é que valha muito que eu prefiro uma silenciada. que está aqui a frente. É. Boa. Nice. Vai. Vai. Batou, 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 batou. Isso. Nice. Boa. Está tudo muito calmo aí em baixo Calmo-me para caraças, meu Alguém o abateu Boa, alguém o abateu é bom Nada, nada, nada Está tudo bem, meu Já chegaram, vamos acabar com isto Comecem a investigar Agora rápido Bora, bora, bora Rápido, rápido Vai, isso Vamos jogar Bora, bora, bora Ok, ok É isso mesmo, tem carro Filhote Vai Vai Vai, jogado Vai Ok Ok, ok, ok Está aqui alguém Matem alguém, por favor Só para não ficar tão mal no filme Só para vocês matarem alguém Vai Não matou a risco Vai Dois pitos Vai sai 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 bem bem jogado isso agora precisamos de lança fokens não estás bem vamos a ver o rei está bem jogado e agora vai para onde faz puta ideia vou mandar o copo de trabalho será devido muito aqui alguém zé fokens está bem mais alguém não estamos a surro O que é tanta gente aqui? Vai... Eu sei que temos que bater o helicóptero mas... Tipo ajudem-me uma beca guys! Deve haver aqui lança rocket digo eu não sei... Ajuda-me um bocadinho... Dá-me cover! Quase! Está a abrir! Está aberto! Nice! Diz-se logo! Vai! Vai! Não morras! Não morras! Não morras! Não morras! Mentira guys! É muito tiro! Mentira! A blindagem está a aguentar-se! Atenção! Não estou a ver mais explosivos! Por acaso temos algum plano B? Não! 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 Tem que abrir estas coisas que é aqui dentro de tal situation guys! Só tenho que dar um bocadinho de cover vocês! Bem... Fizeste boom? Não! 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 Vemos que se tem de ser outro plano não é? Oxê! Estou todo furado Zé! Toda furada! Não! 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 Precisávamos de... De outra arca! Está uma arca aqui! Não! Não! Achas que isso é seguro? Não! Anda! Tens! 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 Para levar tires para caroças! Precisava só de um bocadinho de cover! matem por favor só para eu conseguir explosivos, será que há aqui temos que chegar aqui a algum lado tenho que chegar a algum lado que eu vou ter que usar explosivos para mandar o copo para baixo estás a usar com a minha cara por favor, mata-me este cara, está aqui ao meu lado a acertar não está ninguém não matou está a ser aqui para a frente digo eu está a ser para aqui há epitramo no cóctro bora não vais morrer, vais vai, 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 vai! ta, ta, sobe, 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 sobe E aí o copo está tudo feio, só que precisava de mais coisa, né, o copo precisava de mais, não, estás bem, como é que estás, meu menino, opa, até um, dá-lhe, dá-lhe, triângulo, 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 chega, mataram o piloto, temos a presa, pirem-se, as duas, por favor, já, é que há por um caraças, caiu mesmo ao lado, velho, como é simples, gente, vai escolher, ah, está ele, com a presa na mão, final tem a presa, este é um bofóquio, matem-no, por favor, Nadine, bora lá, hoje, está, estás bem, Rambo, Nadine? Nadine? Estás com bom respeito? Que raio é que fizeste com a minha empresa? Para começar, tornei-a rentável. Acho que a pergunta era retórica, querido. Eu devia ter-te matado naquela maldita ilha. Quem me dera, assim não te tinha visto afugir com o rabo entre as pernas. Ok, vá, tratem das vossas merdas no tralte, ok? Zé, Zé, é só um disparo, meu. A presa? Ok, dos olhos para cima está perfeito, ou no meio dos olhos, se quiserem. Vocês os dois, sócios, ou tens uma memória de merda, ou estás ainda mais desesperada do que eu pensava. Porra, hoje estou a ser atacado por todos os lados, não estou? Não fui eu que me rebaixei ao vender armas a rebeldes destrambilhados. Lá estás tu, hein? Lá estás tu, sempre tão pouco ambiciosa. Achas mesmo que a minha ideia era trocar isto por munições? Estão nas tintas. Passa para cá, presa. Que pena. Vais perder o fogo de artifício. Não te volto a pedir. Fogo de artifício? Ok. Apanha. Alba! Ok. E a presa? Bons tiros. Bom? Obrigada. Nadine, parece que o Samotish do... Está pago, não é? Pronto. Desculpa, desculpa, desculpa. Onde é que vai o raio daquele comboio? Para o centro da cidade? Ah, sabes ouvir-se disso, também é meu. Só recebes metade da Chloe. Ok. Com boi está tudo armadilhado, não é? Isto, mas estas coisas não funcionam assim. Vê isto como uma taxa pelo serviço. Nem pense, espera lá um pouco. É uma bomba. O quê? Uma bomba. Fogo de artifício. E isto é enorme? Sim. As linhas de comboio atravessam a cidade. Pelo mercado. Vamos à cidade mais próxima. Avisar as autoridades. Já será tarde. Se isto explodir, milhares vão morrer. E... Isso é realmente terrível. Mas nós conseguimos o que queríamos. Ah! Este Sam é parvo. Eu... Ah, eu vou sozinha. Fica aí. Tchau. O quê? Não estás a pensar em ir atrás daquele comboio? É na boa. Então, tens um plano? Não me parece que isso seja um requisito nesta organização. Vais mesmo deixá-la fazer isto? Não, eu... Quer dizer, ela tem razão. Merda, eu não sei, está bem? Isto não é a nossa luta. Tu própria o disseste. Mesmo que apanhes o comboio, é impossível desarmar a bomba. Pois é. Mas ao menos posso tentar, não é? Então nós avisamos as autoridades... Esta não é a nossa luta. É a minha luta. Se a bomba explodir na cidade, vai começar uma guerra civil, não posso virar as costas. Estou farta de virar as costas. Vais morrer. Eu vivo com isso. Ei! Guarda a minha parte da presa. Ok? Pelo simples ou não, certo? Bora. Eles vão-se juntar a nós, como é lógico. Que foi? Não me vais deixar aqui sozinho com ela. Sai! Não! Esse lugar é meu. Bora, vais atrás sempre. Deixa de tretas. Está bem. Eu gostava de ver todos juntos, num último Uncharted, meu. Chloe, Nadine, Sam, Nathan, Sully, Helena. Sei lá mais quem. Bora. Ok, segue pela ponte. Por acaso alguém viu a última estrada? Zé, convém desviaje, não, Rick? Não, não. Então, fica atento à estrada. Ei, Sam, querias conduzir? Por acaso? Sim. Açar, apertem os cintos. Isto não tem estrada nenhuma, velho. Isto não tem estrada, zero estrada. Ainda bem que não é o meu giro. Bora. Bota, bora, bora. Desparem, desparem, desparem. Manda-os para fora da estrada. Ah, estás a cruzar com a minha cara. Viro o gajo daqui. Sai do meu caminho. E lá, velho. Estás competindo em sério? Caraca, caga, ainda é cegada, meu. Escorrega um bocado o jeep aqui. Ai, é tanto de jeito. Deixa passar. Ali, o comboio. Estamos aproximando. Vai destacar o município. Preendido. Cargando acerrado. É o campeão. Comboio, onde está o comboio? Está. Está toda presa. Não te preocupe. Chia, cucarazes. Anda, eu ajuto a sair. Deixa. Não são eles, meninas. Amper. Cheiro-se. Achas que ele vai ficar bem? Está preocupada? É que... Para. Não tem a presa. Tesouro? Ei, viste onde é que puseram aquele caixote enorme? É tão competitiva. Ok, então é a nossa próxima paragem. Bom, não vais a procurar o tesouro. Bora, 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 bora. Temos um ançado para apanhar. Vai realmente aqui em cima, não? Já. 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 Olha, 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 olha. E aí, é brutal. Brutal. Muito bom, meu. Bora, anda. Ei! Esta caixa é parva, meu. Por aqui. Sei por onde andas. Yep. Está para aqui mais um tesouro, não sei o homem. Oh, com calma. Devia dar para subir não sei a onde. Está aqui, está aqui. Vai. Não dá ainda? Oh, go. Oh, meu Deus. Ok, boa. Estamos a progredir. Ok, para. Aqui fora. Ah, até para este lado, meu. Estava aí para o lado errado. Bora. Ah, sério? Ah, sério? Isto é estúpido. Podíamos deixá-lo morrer. É impossível. Mas que me tocaste. Bora. Vem. Estou a ir atrás de ti. Estão, Zé? Estás bem? Olha, esta arminha é boa, não? É, é boa. Está para ali alguém, não estava? Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Eita. Ah, vai. O que é que o cara já apareceu logo aqui, meu? Não estava à espera. Agora foi uma abordagem mais, mais cuidosa, né? Ah, estou-vos a ficar sem bateria, vai. Vai. Vamos tentar apanhar a sniper, que a sniper é sempre boa. Vai para trás, vai para trás, vai para trás, miúda. Vamos lá. Vai. 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 Boa. Era só isso que eu precisava. Agora já podemos tratar do resto. Bora. Bora. É isso. Gosta? Vai. Boa. Vai. Ah, estás armado em Fox agora, é isso? Pronto. Gente, gente para caralho. Como é isto andar mais a direita, que é para eu saber quando é que é para acertar, hein? Isto abana muito, amiguinhos. Isto abana muito. É tanta coisa pela cega rarza, e só me lembro disto é no Homem-Aranha. Ah, estás a que zá. Estou aí. Então, pois vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraças, gente para caraças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Otárez? Vamos lá agora. Oh! Ninguém me dizia nada que havia mortares! Estão! Estás bem? Só para saber! Eu também estava a ouvir aí uma treta qualquer! Oh! Chega! Não, 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 não! Ajuda-me! Ajuda-me, ladinho! Porra! Ridículo, guys! Puta-se! Porra! Tenho que matar alguém! Não posso ser eu a matar tudo! Se não fica feio o jogo assim, né! Ah! Apanha-a! Vai! Bora Zé! O jogo estava a puxar a mira para a direita! Temos de chegar à locutiva! É certo Zé, é muita gente mesmo! É muita gente! Bora! É muita gente mesmo! Bora! Vem aí jeeps! Vem jeeps! Vem jeeps! Mas bacana Zé! Agora anda lá! O que é jeeps? Jeeps ou onde? Vamos ficar sem tempo! Precisamos de um caminho mais rápido! Bem, está quase! Bora! Agora! Vai! Vai! Acabou! Balas! Vai! Não vai vencer! Vai! Bora! Temos que ser rápidos! Bora! Olha o cheiro! É muita cena Zé! É muita cena Zé! É muita cena ao mesmo tempo! Bora! Está quase! Vai! Anda! Não há ninguém! Não há ninguém! Acho que não! Bora! Não há ninguém! Acho que não! Bora! O que é você? O que é você? A gente pode usar um jeep dele! Corte do forma condensa! Como é que vai usar um jeep dele? 것을P? Alô jeeps s. Alguém me venha a ajudar, não? Jeeps! Conseguimos ir até ali, não? Não é suposto usar um jeep deles qualquer, não? Para a gente tentar chegar ao jeep? Bora, 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 bora! Eu quero outro caminho! Não vou ver nada! Bora, 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 bora! Isso! Bora! Eu compro! Sai daí! Sai! Bora! Vai! Agora é tentar buscar um bocadinho mais à frente, não? Isso! Só se torna, Ricardo! Ai, ase é por cima de mim! Bora! Que acucarazzo! Que dança aí, garoto! Mora, miúda! Oh, meu Deus! Eu vou correr! Conseguimos! Não foi fácil! Não foi, não! Oxe, é tão melhor surda! Por favor, não morra! Tá! Não, não, não! Bora! Esta cena é uma cena brutal da ação Cena macabra da ação Bora agarra o chip!" Vai vai para 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 trata 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 Graças-me ! Eu não entendi como entrar naquele caminhão Eu não entendi!! O que é essa caga ainda é cegada, bora! É de uma já está! Bora! Oh meu Deus! Caga da cegada! Já não me lembrava disso, não me lembrava meu! Bora! Consegues matar Neidine! Mata alguém, por favor meu! Vai! Isso! Amém! Vai! Vai! O que é que é que tem esta ideia estúpida? Tu! Que ideias bacanas, bora! Temos que lá chegar à frente, bora acelera mais! Lugar a presa de uma bomba, apoderar-te de um bombaio, o azar deve ter demorado mesmo! O que é que falta né? Só vai saber ainda melhor quando lixarmos isto tudo! Deve haver para aí uma cena qualquer não sei onde será! Aqui fora não? Por cima! Deixa eu ver se dá para agarrar aqui! Tem que dar né? Não dá! Não é? É uma suspindura! Não sei onde é que é! Há de ser para aí não sei onde! Provavelmente agora aqui para trás não? Aqui! Não! Não! É que eu chego ali meu! Vamos ver por aqui para ver se dá! Tem que dar de alguma maneira né? Por aqui já! Anda miúda! Bora! Estou por causa da porra do tesouro e o comboio está a caminho de fazer uma bomba para explodir! Ricardo! Oh meu Deus! Bora! Pira-te! Pô! Se o comboio prestes a explodir e eu estou a preocupar-me com o tesouro miguinhos! Caga-lhe da assagada! Aquela parte é... Tires por todo o lado, camiões, assagada, tudo a explodir e a acontecer! Cena maluca! Bora! Acho que estamos quase lá! Não acredito que o WhatsApp esteja aqui! Será que está? Não se mexe! Eu ajudo-te! Isto é muito pesado! Vai! Eu seguro-me! Ok! Uma vez! Chegada! Oh! O carro de silêncio! É muito maior ao perto! É definitivamente militar! Anda! Ajuda-me! Não me parece! Quase eu vou conseguir soltar isso! Vão! Porra! É pesada! Caraca! Olha o tamanho desta bomba meu! Isto é uma bomba! É uma ogiva! Vamos para a locomotiva! Agora vamos ter que mandar a locomotiva abaixo da ecobelógica! Ok! Vai tu! Vai! Vai! Podemos deslizar por aqui! Anda! Bora! Vai! Uh! Bora! Está fechada a porta! Pela escotilha! Pela escotilha! Pela escotilha! Ah! Meu Deus! Pela escotilha! Já andaste pouco piedorado, não é? Já andaste pouco piedorado, não é? Bacana! Oh! Meu Deus! Isso! Bem! Bem! Será? Está! Anda lá! Bora! Ah! Ah! Abra! Ah! Conseguiste? Ah! Também soldaram isto! Ah! Se tiveres ideias sou todo ouvidos! Uma agulha! Uma agulha! Uma agulha! Uma agulha! Uma agulha! Uma agulha! Como é se isso conseguiste lascar meu? Ai é com carazes! Temos que saltar para o Jeep é isso? Vai vencer! Bom! Pelo menos vem um Jeep! Bora! Bora! Ai! Gente! Vai! Vai! Sai! Sai! Sai daqui meu! Bora! Acelera! Já ande a ficar? Ok! Bora! Nem sei para onde é que é para ir! Para aqui não é? Claro! Que não é! Mas também não há nenhum sinal de quem é quem é para ir! Bora! vocês não sabem mesmo ok ok tá tudo certo para 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 não tens não eu sei e agora eles até esperam-me por ti para ai sai daqui para aqui para aqui graças agora temos que chegar à agulha antes do comboio né vai sair daí velho aqui é gips à mistura e tudo aí é o sem sem mais era isso meu temos que chegar à agulha mesmo que o comboio que é para virar a situação aqui é que a gente está a cegar será que é para aqui deve ser é para onde aqui provavelmente será e não é é que Jesus era só chegar aqui rica Sam! Sam! Olha só daí! Como vai? Oh, bastidores, pois. O que é, bastidores? Ei, caberões! E que tal vai-nos um minuto? E a zero? Vai! Esperta! O fombone está a aproximar-se! Pronto, o caminho está livre! Ok! De volta à agulha! Para! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vamos cheio de para a cima e uma cunta! Aaaaaaah! E a Nadine? E a Nadine? Vou atrás dela! Espera, espera, espera! Sério? Tem mesmo de ser? É que... Ela parece desarrascada? Ok, estou aqui só... Oh, cheio! Mais um! Vamos! Pelo desviste assim, também, pelo aquele sítio. Pô, estávamos a ir à bocado. Bora! Que é que é da cegada, vocês? Aí, até muito mais ação do que o... Do que o Touchard. Mas muito mais ação. Mas muito mais! Bora! Vamos lá chegar a tempo da Nadine saltar para aqui, será? Mas como é que eu entro no comboio? Puta ideia! Não estou a ver que tem umas pontes. Nem eu. Passagens. Aqui, talvez? Ok, estamos cá. Era isto? Querias? Nada... Chloe? 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 Não acredito, resultou! Pois resultou, mas convém desfechares, não? Oh, meu Deus da ponte! Merda! Merda! O que é que é da cegada, Zé? Bora! Vai ser mesmo à conta, lógico. Tem que ser sempre à conta. Se tudo fosse à conta, eu nem tinha a mesma piada, não é? Bora! Oxê! O que é isto? Ah, sabe! Cabrão! Isso vai ser uma luta intensa. Daquelas que a gente gosta, não é? Bora! Bora! Sabem, eu sempre me considerei um óbvio paciente. Mas vocês as duas são uma raça especial de justiças. Rude! Eu vou mesmo gostar disto. Bora! Vá! Mostra-me como se faz! Ai, puxa! Graças, velho! Sai, vem! Graças, velho! Luta comigo! Venham! Vem! Bora! Isso! 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 Vai! Arriscam as vossas vidas. E para quê? Uma cidade descomalha. Porra, és mesmo insuportável. O sangue dos antigos reis corre nas minhas veias. O meu povo ergue-se-á novamente. Volta aqui! Caraças! Eu tenho que me esquivar, mas isto não sume, Zé! Ó! Raios! Caraças! Bora! 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 Esta terra é minha. O que é que vocês podem ganhar com isto? Oh, isto é tudo sobre o que tu tens a perder. A bomba? Posso sempre comprar outra. Destruirei a tua cidade, ladra. O teu povo vai morrer. Não vá! Oh, shit! Vamos lá, calar isto. Bora! Caraças! Vai! Caraças! Eu venho me esquivo, meu! Shhh! Não existe! Tanto saber! Ah! Nabi! Nabi! Oh, shit! Abacode! Oh, fuck, shit! Ah, merda! Reddy, estou aí! Para baixo! Ok, para baixo. Ok. Jesus! Que acel! Bora! Agora tens uma consciência! 2. 3. 9. 10. 10. 11. 11. Bora! Caracas! 11. 12. 12. 13. 14. Amarre-no à bomba, meu. E pire-se juntos daí, meu. Prefiro morrer mil mortes a deixar-vos vencer. Ah, merda! Merda? Esqueçam, a porta! Cala-te e luta! Vamos lá acabar isto. Sua cabra de merda! Arruinaram tudo! Tudo! A minha purificação teria sido linda! Porque é que não morrer! Tá, e se acabem logo com eles, uma vez por todas, meu. Caraca, que datariam, velho. Tudo bom. É mesmo isto que a gente estava a precisar. Isto acabou. Acham que venceram? Outros erguer-se-ão. Tal como o jovem rei, vocês não conseguiram nada. É como disseste, o progresso exige sacrifícios. Fraser, temos de ir. Estou convencida de merda. Corre! Corre! Anda lá! Que graças! Acho que é desta! Repararam que a gente põe o pé em cima da cabeça ou não? Arruinaram! Podes começar a subir? Por favor, porra. Oh, Sam! Tazé! Oh, meu Deus! Tudo musculou. É o que toda a gente disse. Vá lá, vá lá, vá lá. Oh, porra! Obrigada! Mas como é que vocês conseguiram sair dali? Sabes, ainda estou a tentar perceber o mesmo. E o... Asav? Foi-se que o comboio. Bem, acho que não se perdeu grande coisa. Olhem só para aquilo. Uou! Foi a cidade que salvámos. Uau! Ia! Eu fazia só o meu canal, só com aventuras destas, miguinhos. Só com aventuras destas. É verdade. Então... E o que é que se segue para a Nadine Ross? Reaver a Shoreline? Conquistar o negócio de armas? Estou farta da Shoreline. A sério? A sério? Por acaso, até estava a pensar que devia experimentar esta coisa da caça ao tesouro. Conheces parvalhões egoístas que precisam de uma sócia? Bem, sabes... Tu não. Ok. Ah, desculpa, eu só trabalho com profissionais. Claro. Onde está a presa? Hum? Tu não. Sam? Oh, meu Deus. Mas... Estou a gozar. Aqui está. As vossas caras. Au! Ok. Porra. E deixa de fumar. O meu último cigarro. Bem, é uma beleza. Yeah. Quanto é que... Quanto é que acham que vamos receber por ela? Bem, certeza que o Ministério da Cultura nos vai dar um generoso prémio simbólico. Não é? Sócia? A senhora dá sócias. Oh! Eu alinhava. Eu alinhava com um jogo com estes três, miguinhos. Cultura. Oh, meu Deus. Ou uma série em seguir com estes três. Era engraçado, não era? My God, miguinhos. My God. Muito bom, meu. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Zé Zocas. Chegou ao final. Mais um Uncharted, meu. Eu já tinha jogado. Apesar de eu não lembrar de algumas das cenas, eu já tinha jogado. Tenho pena. Tenho pena do meu canal não ser só isto. E de não ver só jogos fantásticos como estes. Para que eu possa trazer para o canal. Eu quando digo... Os outros jogos são fantásticos também, ok? Só que para quem está a acompanhar episódio ou episódio, não é tão fantástico como acompanhar um Uncharted. Como acompanhar um... Da Last of Us, meu. Em que nos prende episódio após episódio. Mesmo quem não está a jogar quer ver episódio após episódio. É diferente de um... Sei lá, de um Far Cry, de um... De um... Ahm... Dying Light. De um... Olha, curtam. O quê? Ah, tal, fiz aquela para o teu à miúda, não é? O lecionador privado. Hã? Ouçam-me só para um segundo. Eu percebo que têm boas intenções. Isso é fantástico. É mesmo. Estou completamente de acordo. Mas se pudéssemos... Não estragues o momento. Ah, que tua malta está a curtir como é que é da fatia de pizza e tu estás a falar pelos cursos, meu parvalhão. Ah... Ah... Ahahahah! Era isso que eu vos estava a dizer, biquinhos. Era engraçado, meu. Muito engraçado. Epá, se todas as empresas conseguissem fazer aventuras assim fantásticas... Eu não digo que não seja fantástico jogar um... Um... Elden Ring, por exemplo. É. Eu já o trouxe em live. O jogo é fantástico. É um dos jogos do ano. Elden Ring. Agora, não tem... Tem uma história cativante. Mas não tem. É muito tempo sem haver uma cutscene. Sem haver uma ligação à história. Sem haver uma cena que nos prende episódio após episódio. Olhando pelo olhar de quem está a assistir a uma série. Não de quem está a jogar. Porque o jogo é fantástico para quem joga. Mas eu, neste caso, estou a falar disto porquê? Porque o tipo de conteúdo que eu creio aqui tem que ser, sabe? Goloso o suficiente ou delicioso o suficiente para que tu estejas em episódio a episódio. Como fizeste com este Uncharted. Como fizeste com o Uncharted 4. Como fizeste com os outros Uncharted. Como fazes com o The Last of Us e com muitas outras histórias. Mas pronto, amiguinhos. É mais uma série. Por motivos. Cá está ele. Cá está ela. Espero. Que tenham gostado. Não se esqueçam de arrebentar com o seu like. Amiguinhos. Aproveitem. Aderem ao canal. Juntam-te a um Discord. Tem lá uma comunidade de moderadores do Rixão. Vamos começar a organizar torneios. Já não estão a acontecer. Todos os meses vamos ter giveaway de prémios. Só para quem aderir. Ok? Zés. O canal continua igual. Do princípio ao fim. Tu não tens que te tornar membro. Basta subscreveres e estares aí diariamente. O canal vai continuar gratuito. Com os vídeos acessíveis para toda a gente. Ok? Se quiseres apoiar o Rixão de uma forma mais direta. Adere ao canal. Torna-te membro. E junta-te ao Discord. Tens lá uma comunidade bem mais próxima do Rixão. Que todas as noites joga. Servidores de Ark. Servidores de outras coisas. E quando houver jogos servidosos. Vai ter possibilidade talvez de participares em alguma live. Com corridas de GTA por exemplo. Que eu preciso sempre de muita chagada e de muita gente. Sei lá. É só exemplos que eu estou a dar. A ideia é vocês se divertirem. Ok? Obrigado pelo carinho. Obrigado por estarem aí desse lado. Não se esqueçam. Mais uma vez vos digo. A única coisa que eu te peço é estares aí. Não é que pagues nada. Não é que compres nada. Não é que faças nada. É só estares aí. Acompanhe o canal. E cada vez que fiz um vídeo. Fiz a coisa assim no like. Obrigado pelo carinho, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Se houver mais alguma coisa. Ainda vos deixo aí. Se não. Um abraço. E até uma próxima série. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri